O que é a história que eu lhe digo? A verdade que a gente diz, chegando à terceira geração, terminam, porque as fábricas só chegam até à terceira geração, mas a minha já passou mais, já foi do meu avô, dos meus tios, já é minha, já chegou à terceira geração, já vai passar para os meus filhos e já chega à quarta. Quando as peles saíram da lavagem, vai tirar as gorduras todas, todas, todas à pele, para a pele ficar com o carnaz, a parte de dentro é a lã e a parte de fora é o carnaz da pele, para a pele ficar toda limpinha. Levaram as lavagens todas que tinham que levar, saíram da picolagem, a picolagem é onde eu digo que levam o sal e o ácido próprio para abrir os poros e essa pele agora é quenta para aquelas barcas para curtir. Tem que levar os produtos que eu estou dizendo, mais o sal, mais os óleos próprios para a pele, depois a maciarem, que esta já está de frente, esta já está curtida. E essas têm que andar, têm que andar aí, quatro dias para curtir. Tem relógios automáticos, ela trabalha sozinha, a gente põe a trabalhar, por exemplo, trabalha uma hora, depois para meia hora, depois trabalha outra hora, depois é assim. De verão é mais compassado, como as águas, ou tão frias, têm que andar mais a barca para a água aquecer. Esta já está curtida, esta já é para se estender como está esta. Amanhã, hoje é, depois, sexta-feira é friado, tem que ser amanhã. Estas têm que se tirar daqui e a regressa esta daqui. E estas, as tais que eu digo, depois, são esponjadas e vão ao tal flan. Porque se fosse assim ao flan, estava muito seca. Tem que ser esponjada, para ela sozoar um bocadinho, para sozoar a abrandar e depois vai ao flan com flan maciado. Antes da pele ir a lixarem, tem estes pelos na ver, não conseguia isto, depois na pantufra ficava feia. Tem que ser limpinha, limpinha, que é esta máquina aqui. Que é uma lixaveta. Esta máquina, chama-lhe a gente que sobe e desce, esta máquina é para amaciar a pele. As pessoas iam fazer uma pantufra que é cortar o fran. Mas tem as voltas que isto dá até que chega à pantufra. Muitas voltas, muitas voltas. Muitas voltas e shiftáides. Muitas voltas de venda. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL